Olá! Olá, estamos ao seu departamento! Que bondoca, pá! Calo, calo, calo! Vais começar a ficar mais velho, começas a armar-se com um faroleirício, caralho! Vem, os olhos... Eu já ouvi o que está acabado a escrever da Xtreme aqui? A chisel aqui? Há muito de um ano, eu à praia, está a chisel da puta! A chisel aqui? Oh! Eu... Vou... Eu... 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 O que é isso? 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 O que é isso?